O sonho de casar é algo muito especial, é também muito particular, cada pessoa deseja esse momento de um jeito. E uma jovem aqui de Blumenau decidiu dar este passo, mas ela foi surpreendida nesse dia tão especial. Uma surpresa inesquecível. Pra contar essa história, eu recebo a sogra da noiva, Lucimeia Ribeiro Martins. Boa tarde, Lucimeia. Boa tarde, Vanessa. Um casamento em uma churrascaria, que viralizou também na internet, foi aqui em Blumenau. Quer dizer, a tua nora ia casar com o seu filho. Isso todo mundo sabia. Mas quando ela chegou lá, foi uma festa muito mais do que ela imaginava? Foi, foi a festa surpresa, foi a festa de casamento realmente. O programado dela era um jantar, que aliás eu abro um parágrafo aqui, a churrascaria, ela é fechada, ela é aberta aos sábados ou noites só pra evento de casamento. E aí então só que eu falei pra Gabi que a churrascaria era aberta ao público, pra não criar nenhuma expectativa nela. E realmente eu consegui, assim, busquei nos mínimos detalhes pra fazer a festa do sonho dela. Lucimeia, eu vou pedir pra pessoal rodar as imagens aqui pra gente, porque a gente tem imagens do momento em que a Gabriela Meneghete chegou lá, achando que ela ia usar um vestido, que é o vestido que ela tá usando agora. E aí vocês surpreendem, você e a mãe dela, né, que é a Silviane, surpreendem ela com um vestido muito mais cara de casamento, né, digamos assim, porque era o sonho dela usar um vestido de noiva clássico, né. Ela queria muito isso e aí já ela podendo entrar, realmente fazer a entrada ali como se fosse a igreja, teve a bênção de pastor, né. Teve, teve. Teve direito a tudo, assim, a gente vê decoração lindíssima, buquê, véu, né. Ela tava uma noiva perfeita junto com o seu filho, que é o Marlon. E aí, o que você acha? Eles gostaram? Gostaram. Eu acho que eu consegui surpreender, eu tive muito medo, né. Então, vamos fazer o seguinte, vamos assistir o casal, a Gabriela Meneghete e o Marlon gravaram pra gente, vamos acompanhar. Oi, meu nome é Gabriela, eu tenho 27 anos. Olá, meu nome é Marlon, eu tenho 28 anos. Estamos juntos há 6 anos, em fevereiro, ficamos noivos e devido a algumas prioridades, a gente decidiu fazer somente um civil, com uma janta simples, pras pessoas da família mais próximas. E a minha sogra, sabendo do meu grande sonho de casar de noiva, véu e grinalda, decidiu me dar uma festa de casamento surpresa. E com todas as palavras, eu posso dizer que foi o melhor dia da minha vida. Eu amo surpresa. Foi, assim, ó, simplesmente maravilhoso. Eu me senti amada, eu me senti, olha, uma princesa. O vestido também foi surpreso, foi o maior presente. Ficou maravilhoso, serviu perfeitamente. Foi tudo, assim, ó, lindo. Então, foi uma coisa que me deixou muito feliz. Igual eu falei, eu me senti muito amada. E, enfim, o melhor dia, assim, ó. Não tem como descrever, é uma sensação que não... é difícil falar. Porque o que eu senti, eu nunca tinha sentido antes e eu duvido que algum dia eu vá sentir isso de novo. Se eu pudesse, eu estaria lá até agora, vivendo tudo aquilo. E passou muito rápido, né? Porque momentos bons voam. Mas eu tô tendo muitas lembranças boas que vai ficar pra minha vida inteira. Então, foi realmente muito bom. Fico muito feliz. A gente conseguiu atingir as expectativas. O casamento foi sensacional. E hoje a Gabriela tem essas lembranças maravilhosas. Muito obrigada pela oportunidade, tá? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Que lindos. Olha, eu acho que você entrou pro hall das sogras muito queridas fazendo essa surpresa. A gente fez questão de contar essa história, né? E conversar contigo pra inspirar quem tá em casa. O quanto às vezes é bacana você surpreender quem a gente gosta, né, Lucimeia? Sim, com certeza. E pra mim, foi uma experiência única e também maravilhosa, cansativa, engraçada. Porque teve os momentos de fora, dado, que a gente teve que reverter bem rapidinho. Eu imagino. Foi de 18 de abril a 25 de junho, foram um pouquinho mais de 60 dias. Bem vividos, assim. Olha, fica aí o exemplo da Lucimeia, de toda a família, todo mundo que pegou junto pra proporcionar esse casamento surpresa que aconteceu aqui em Blumenau. Muito obrigada por compartilhar com a gente. A gente encerra de um jeito lindo, com fotos, com imagens da Gabriela, do Marlon, pra comemorar o amor, pra dizer que essa surpresa realmente, assim, encantou esse casal e encantou a gente também que tá podendo contar essa história. Um ótimo fim de semana, aproveite, a gente volta a se encontrar na segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.